O acidente ocorreu por volta das sete da manhã, envolvendo dois caminhões e um veículo. Um dos caminhões ia no sentido Poços a Bandeira do Sul, o veículo e o outro caminhão no sentido Bandeira Poços, na BR-146, no quilômetro 480. O motorista do caminhão sentido Poços a Bandeira perdeu o controle do mesmo, vindo a atingir o veículo, que trafegava na direção contrária. E com a colisão, o veículo saiu da pista, caindo na ribanceira. A condutora do veículo, Luciane Bargas, de 44 anos, natural de São João da Boa Vista, que residia em Campestre, morreu no local. Os motoristas dos caminhões tiveram apenas ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU, Corpo de Bombeiros e a PRF. A perícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. Dois caminhões, sendo que um deles seguia no sentido Poços a Bandeira, descendo aqui a chamada Serra do Selado e os outros dois veículos faziam sentido no oposto. Em dado momento, esse caminhão que fazia o trajeto no sentido de uma bandeira, perdeu o controle, invadiu a contramão, colidiu frontalmente com o automóvel e, posteriormente, com outro caminhão que seguia a retaguarda desse automóvel. Infelizmente, ele tem uma vítima fatal no local e já está aguardando agora o trabalho da perícia, a perícia chegar ao local, para a gente poder retirar o corpo dessa vítima. O caminhão tombou, mas apenas terminou a dica oficial.